Senhoras e senhores, sem muitas delongas, vamos para mais um replay desta série de replays que eu sempre gosto de assistir junto com vocês. Nesta ocasião vamos para um replay lá de 2007, mas o princípio, o campeonato será outro, será WCG, rodada aí de 16, acho que 16 são quartas de final, oitavas de final, Fly Contra Moon na WCG 2007, Night Elf contra ele, os Orcs lá em 2007, é Qualys na telinha, lembrando que isso daqui é a versão antiga, isso daqui é a versão 1.21B, Metagame era bem diferente, bem diferente mesmo. Deste lado nós temos ele, Moon, eu acho que dispensa explicações, ele entrou aí no hall da fama da ESL recentemente, grande jogador de Warcraft 3, fez história pelo Warcraft 3, ele está jogando contra o Fly, o Fly 100%, se eu não me engano, é um jogador Orc da China, não lembro exatamente, mas eu acho que era da China sim. E vai ser Blade Master, é tu Blade Master, é tu Blade Master, e aqui provavelmente é Demon Hunter. Uhum, matchup sem muitas novidades por aqui. No State of War já sendo feita para fazer esse campo, uma abertura padrão, padrão pelos dois lados, o Fly está cruzando o mapa, Mouse, o Fly, por um bom tempo o Fly foi da equipe da Mouse Sports, e lá do outro lado, o Moon, da famosíssima na época, acho que foi uma das melhores equipes de Warcraft 3 que a gente já teve, a Meet Your Makers, M-O-Y-M. Nossos guerreiros têm engajado os inimigos. Demontra já saiu por aqui. Levou primeiro, uhum, que item bom, velho. Já fez primeiro, está viajando para o outro lado, para tentar punir o Fly nesse começo do jogo. Opa, vai encontrar ele por aqui, mas não vai conseguir levar o item, Ring of Protection já está no inventário do Blade Master, já usa o Wind Walk, e já consegue forçar aí este começo. Está na frente, XP? Por causa dessa pressão ameaçou roubar? O Fly do outro lado. E eu acho que ele já está fazendo o Tier 2, exatamente, eu acho que por aqui também. Só pode falar. Nossos guerreiros têm engajado os inimigos. O que é que tu comprou? Comprou o Dusty. Dusty para revelar a invisibilidade do Blade Master. Vocês vão se encontrar, tem mana burning por aqui. Quanto mais mana ele conseguir tirar do Blade Master, melhor. Para esse desenvolvimento aqui do começo do jogo. Olha só. Uh, não deu. Range para castar essa mana burning. Fazendo algumas arqueiras. São três arqueiras. Por aqui já está posicionando o Ancient of War. Acho que ele quer fazer esse campo. Puxando o Ancient of War para fazer esse campo, ele acelera bastante o jogo dele. Opa, o Blade Master está ali do outro lado. Conseguiu utilizar o Wind Walk antes de tomar mana burning. Comprou o Botinho. Vai conseguir viajar entre os planos bem rápido. Nossa, olha essa velocidade de Moon, cara. Só tomou um hit e já usou o Detonate. Fly, encontrou o Ancient of War caminhando. Acho que ele já está ciente dos planos que o Moon quer trazer por aqui. Fala, Márcio. Como é que você está acompanhando a gente aí durante a live? Estamos direto aí com o replay de 2007 na telinha para vocês. Consegue encontrar por aqui? Cancela? Eu acho que era uma shopping que tinha por ali. Olha, o Wisp está apanhando, está apanhando, está apanhando. Consegue manter ela viva, inclusive. Ele está rondando essa taverna porque vai terminar a Drawfage e já puxou o Beast Master. Ele está correndo atrás deste Blade Master. Ah, que legal, mano. Você viu a matéria do Age of Empires? Opa! Ancient of Winger. Eu acho que o Moon está querendo trabalhar com... com Druids of the Talon por aqui. Segundo herói, já está chegando do Taurin Shifton. Os Night Chefs estão tentando pressionar o Ark Burrow ali do outro lado. Nossa, não tem o que fazer ali. E o Ark Burrow vai ir para o chão. Foi para o chão. Qual está sendo a resposta? O Fly está tentando levar algumas Wins para atacar a economia dos Night Elves, atacar a economia do Moon, mas o Moon está pouco ligando para isso. E vai continuar atacando. Lembrando que levar os Ark Burrows acaba demais com o jogo dos Orcs. Ele vai ficar travado economicamente. Quanto está aqui? Está 34,20. Ele precisa fazer duas Ark Burrows para conseguir continuar fazendo exército. O Moon já posiciona, continua pressionando. Cara, se ele conseguir levar mais uma Ark Burrow, vai atrasar horrores do jogo do Fly. Ele está travado dentro da base. O Brand Basis não está conseguindo causar dano. Nossa, agora é a tropa de peões para manter a Ark Burrow viva, cara. Pega o Level 1 do Taurin e foi inclusive a Aura. Raros momentos em que a Aura chega sendo muito efetiva no Level 1. Mas ele precisou forçar essa Aura para conseguir movimentar mais rápido, para conseguir atacar mais rápido. E o Bestiário na tela juntamente com o Snare. Eu acho engraçado que o Fly está jogando solo, não tem nenhum Observer, mas ele está pingando no mapa. As vezes acontecia. Principalmente porque aqui você tinha que ficar apertando Alt, ó. Tinha que ficar apertando Alt para ver a tela e às vezes você clicava com o mouse. Então era meio comum de você ficar apertando constantemente o Alt. Olha só essa briga. Os dois eram com vida baixa. Nossa, crítico rolou ali no último segundo. Por sorte o Moon ficou com medo. Mas caiu a City of War e vai voltar para recuperar a vida das Moels. Mas meu amigo do céu. Ele ficou na beira da morte. Na plataforma entre as duas dimensões. E olha só, o Ark Burrow, o Fly, conseguiu finalmente levantar o que ele precisava para continuar fazendo o exército. Ganhou o tempo que ele precisava. Os Talons eu estou chegando por aqui. Árvore da Eternidade também. E os Druids of the Talon vão chegar. A grande ideia do Moon aqui é de você utilizar esse Druids of the Talon no rank 2 eles ganham o Ciclone. Então o Ciclone vai funcionar da seguinte forma. Ele vai começar a briga e vai jogar Ciclone nos dois heróis do Fly. E ele vai tentar ganhar a briga a partir disso. Neutralizar a principal fonte de DPS do exército dos Orcs. E diminuir ainda. Porque os Druids of the Talon tem uma magia automática que diminui o armor das unidades adversárias. Então a ideia é essa. Neutralizar a fonte de DPS, diminuir o armor e fazer a brincadeira acontecer com o resto do exército. Nossa, olha essa velocidade. Só foi rolar o Snare que o Moon já jogou o Steffi, cara. E o Moon é muito rápido, velho. Jilin, já te passo o link. Assim que eu terminar essa partida aqui. Ai, 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 tomou um Snare aqui no meio. Será que esse Berserker consegue fugir? Ah, não conseguiu. Foi o Fly que tomou o Snare. Bom, tá chegando por aqui. Rank 2 já tá feito. Tá nas mãos dos Druidas. Ó, começou, começou a chuva. Começou a chuva de Ciclone por aqui. E não tem Spirit Walker. O counter dessa estratégia por aqui é Spirit Walker. Os Orcs precisam, ele tá tentando fazer Surround e vai conseguir. Não tem mana, não tem mana pra usar, não tem teleporte. Joga o Lightning Shield. Nossa, o Lightning Shield conseguiu salvar esse Blade Master. Que reação do Fly por aqui. Conseguiu jogar, conseguiu utilizar. Nossa, esse item foi salvador, cara. Conseguiu também utilizar a poção e manteve essa fight rodando. Agora o Moon tá em apuros por aqui. O Blade Master tá livre. Pra causar muito dano. E agora... Nossa, o Fly ainda roubou esse Shadow Priest. Eu acho que não vai dar tempo. Nossa, finaliza também ali com mana burn. Outra coisa que eu esqueci de comentar é Tinker como terceiro herói. Conseguiu eliminar! Meu amigo, como esse Moon joga, mano do céu. Joga naquela... Naquela ciência de exatamente o que ele pode fazer. O momento que ele pode contestar tudo o que tá acontecendo por aqui. Tentativa de Surround, ciclone rolando por aqui. Nossa, conseguiu fugir no espacinho minúsculo. Entre as unidades... Opa, jogou Pocket Factor. Será que ele puxa o Pocket Factor especialmente pra ajudar no Surround? Porque os Drives of the Talos são unidades bem pequenas. Essa partida foi final de campeonato? Não, isso aqui é oitava de final da WCG 2007, Marcio. Mas tá parecendo como se fosse final de campeonato, mano. Os dois jogam muito. Se não me engano, o Fly foi pra final nesse campeonato. Ó, agora trouxe o Spirit Walker. Isso daqui é pra neutralizar os... Os ciclones. Então, toda vez que o Drives of the Talos jogar o ciclone e o... O Blade Master ficar ali rodando, A ideia é ele cancelar. Ele tem que castar uma magia, que é o desenquente, Pra você desencantar as unidades que estão sofrendo com o ciclone. Então é a única forma que você tem de neutralizar. Olha o Tom comentando. Eu fico vendo esse elfo e duvido se eu tenho dedo pra fazer isso. Mano, o Moon fazia acontecer, velho. O Moon fazia acontecer. Cara, ele começou aquela briga. Não conseguiu eliminar o Blade Master. O Blade Master correu atrás das unidades e mesmo assim o Moon conseguiu manter a fight acontecendo, velho. Scroll of Healing. Como as unidades dos Night Elfes, esses Druids, tem vida baixa e o armor deles é bem cocôzinho, Ele tá distribuindo essas Scrolls pra fazer a fight dura mais. Então é cura em área. Ele vai precisar de sustain nessa briga. Tinker, level 2. Lembrando que ele tá com o Pocket Factor. Vai encontrar. Taurin tá no meio do caminho. Já rolou mana burn. Tirou toda a mana que tinha atrás do Taurin. Já jogou o ciclone. Eu acho que ele não vai ter mana pra jogar... Não tem mana pra jogar batido no chão. Taurin está condenado por aqui. É isso mesmo que eu estou vendo? Taurin já morreu. Que posicionamento do Moon conseguiu neutralizar. Jogou o ciclone na hora certa. Tá neutralizando sem parar esse Blade Master. O Blade Master tem que jogar o Widewalker pra sair correndo sem parar. E agora ele já perdeu o segundo herói. O Moon tá chegando por aqui. Já jogou a magia que tira a armor. Ele tá ignorando o fato que tinha uma unidade chegando por aqui. Esses Raiders estão se posicionando. Será que o Fire vai tentar algum tipo de Braze Race? O Moon do outro lado já conseguiu levar a lojinha dos Orcs. Já forçou o teleporte pra fazer essa defesa por aqui. Alguns ciclones já estão caindo. Ele caiu ali no meio. Caiu no meio como se não tivesse amanhã. Já jogou o ciclone em cima do Taurin. Consegue neutralizar. E agora ele tá jogando nesse tipo de composição. Vai neutralizando. Olha o Streative Surround. Conseguiu por aqui. Agora vai ter que forçar essa briga. Nossa! Ele conseguiu fugir na... Nos encalços. Na esquina entre os heróis por ali. O Blade Master tem um pouco ainda de dano. Tem muito dano à sua disposição. Mas ele não tá conseguindo se manter durante essas brigas. Tá sendo neutralizado constantemente. Será que vai dar tempo? Não! Ele jogou o Pocket Factory por ali. Mas ele caiu numa posição meio desconfortável. E a busca é justamente pelo Taurin. O Taurin é o herói com menos mobilidade que tem por aqui. Ele não consegue... Ih! Já foi o teleporte. O Taurin sem mana. Não consegue bater no chão. Não consegue causar dano. Então ele vai precisar sempre de um item pra fugir desse tipo de estratégia. E o próprio Fly não tá conseguindo jogar junto. Porque a única forma de você tentar contestar essa composição é você jogar junto e conseguir castar com o Spirit Walker. Ficar castando e neutralizando os ciclones. Aí o Play de Master vai ficar livre. Vai conseguir causar dano. E vai conseguir levar pouco a pouco cada um dos Ruids of the Talon que tem por aqui. Encontrou. Primeiro... Primeiro peãozinho que tava ali fora de posição. Vou do Lounge. Agora pressão diretamente contra as Moonwell. Já rodou. Mas o teleporte será que vai cair ali no meio? Sem dó, sem piedade. Já voltou ali no meio? Nossa senhora, mano. Taurin tá ali? Putz, será que ele tem... Ele não tem... Teleporte. Eu acho que esse Taurin tá condenado. Entregou esse Taurin pra condenação eterna. Cai. O herói dos Orcs. E lá do outro lado... Cara, o Fly tá muito atrás. Tá 30 de comida a... 48. Também... Essa vantagem... Foi crucial. Lembra? Aquela briga em que o... O Moon conseguiu levar duas Orcboros. Atrasou demais o Fly. Agora ele sempre tá na... Tá na desvantagem. Pocket Factory. O Fly não quer saber de brigar em torno de tantos buffs. É aquele auto-ataque último. Aquele dano mágico. Que veio perseguir e finalizou o adversário. Tem teleporte. Nossa, o Fly tá passando numa situação bem desconfortável por aqui. Ele tá sem o segundo herói. O resto das unidades tá ali sendo finalizados uma por uma. E o Moon tá controlando muito bem a partida. Blade Master não tem mana. Cara, o Fly vai ter que fazer um milagre aqui. Vai gastar o teleporte. Não pode perder o que tem por aqui não. O Fly, ele não tá com o upgrade de Pillage, eu acho. Não, ele não tá com o upgrade de Pillage. Ele não tá vindo buscar. Level 3 aí com o Dark Terror. Grim de Demon Hunter. Encontrou algumas unidades. Nossa. O Fly tá numa situação catastrófica por aqui, mano. Tá atrás em tudo. O herói ainda tá sendo revivido. O Blade Master tá sendo neutralizado constantemente. Não tá conseguindo lutar junto. E ele não quer forçar essas brigas. Ele tá atrás em comida. Uhul. Sentryward. Sentryward pra... Além da visão que fornece por aqui, ela revela unidades invisíveis. Ele quer, porque quer neutralizar esse Blade Master. E importante, o Blade Master agora tá sem teleporte. E tá sem mana. Se ele for pego por um ciclone... Caraca, velho. Ele já era. Ele inclusive transformou todo mundo em corvo. Ele tá indo buscar. Ah, ele tá indo buscar esse Blade Master. Deitou todo mundo. Vai jogar ciclone. Ih, meus amigos. Já era ou já era? Será que ele vai conseguir passar por esse espacinho aqui minúsculo? Não. Você percebe que o próprio Orc fala, né? Com pesar no coração. O nosso herói foi morto. Nosso herói foi morto. Tipo, ele fala com pesar. O Blade Master. Ele morreu. Honrando a todos nós. E o... Cara, o Fly tá numa situação extremamente difícil. Opa! Jogou o TIG. Jogou o staff lá pra dentro da base. O Fly tá tentando fazer alguma coisa. Tentando fazer algum tipo de pressão na base do boom. Mas não tá dando muito certo aqui, não. Opa! Conseguiu rodar um Shockwave pra conseguir cancelar por aqui. Mas dá que o Demohunter já tá pegando aí o level 4. O ciclone em unidades normais dura mais. Por isso que ele evita muitas vezes jogar o ciclone em só uma unidade. Porque ele vai gastar muito tempo parado. Olha o tempo que dura. Em heróis dura metade. Por isso que ele, na maior parte das vezes, não usa. Ele foca em usar nos heróis. Mas se rolou essa oportunidade de dar Surround e diminuir o exército do oponente, vai lá. Ele deu um Double Surround, inclusive. Galera, não vou acho. De jeito nenhum. Que o Fly vai conseguir revidar por aqui, mano. Caraca, ele fez 3 a 7 de off-fire. Mano, o Mumu tá falando. Eu tô tão à frente. Vou fazer um exército de ciência contra tu. E o Blade Master ainda tá morto. Bom. Vai encontrar o Blade Master. Ele tá caminhando nessa direção. Tentativa de Surround contra o Demohunter. Já bateu o Shock Wave ali no chão pra causar o máximo dano possível. Inclusive, Shock Wave contra essa composição funciona porque os druidas têm vida baixa. É o único motivo que ele pega a Shock Wave por aqui. Eles são vulneráveis à magia. Mas ele não tá conseguindo castar. Ele toma mana burn. Ele toma tudo que tem direito por aqui. Agora o Blade Master tentando fazer milagre. Justamente contra o Demohunter. Aos poucos ele tá conseguindo levar algumas unidades. Mas o Blade Master tá aqui no meio. E ele força o GG. A gente viu isso acontecendo aos poucos. A partir do momento em que o Fly perdeu aquelas Orc Burrows. Ele ficou atrás. Não conseguiu. Teve que gastar tempo. Gastar recursos pra reconstruir aquelas Orc Burrows. E isso deixou ele atrás o jogo inteiro. Tanto de que unidades. Os dois ficaram similares. Mas ele perdeu muita, muita, muita unidade. O próprio Fly conseguiu matar várias unidades por aqui. Porque os druids of the Talon são muito mais vulneráveis. Então ele consegue matar com uma certa facilidade. Mas o diferencial tá aqui. O Moon conseguiu matar 5 vezes os heróis. Pensa quantia de recurso quer ressuscitar. Quantia de tempo quer ressuscitar. Quantia de XP que você entregou. É insano. Então. Esses players são gringos? Sim, sim. O Moon é sul-coreano. E o Fly é chinês. São dois dos caras mais antigos. Mais antigos não. Mas eles são dois caras do cenário profissional. Que já estão aí há muito tempo jogando. O Moon, inclusive, é uma lenda do cenário. Ele é conhecido como a quinta raça. Porque ele faz milagre com o Night Elf. E a gente viu um pouquinho desses milagres aqui nesse replay. Foi sensacional. Logo a gente assiste o segundo mapa. E olha só. Vamos que vamos. Vamos.